Música Muitas as inovações da construção civil e a Ambientare, pisos e revestimentos de Rio Claro, estão muito à frente, tudo que é lançado de novo a gente já encontra em primeira mão aqui na Ambientare. Eu quero falar de uma super novidade que é um piso laminado, é isso Cléber? Isso mesmo. É um PVC. Isso, um PVC. Até tem uma amostra aqui para a gente entender como é que é a dinâmica dele. É a dinâmica dele, composta por quatro camadas. Primeira, anti-risco. Segunda, o 3D da madeira. A terceira, de impacto. E a quarta, anti-umidade. O bom dele é que ele não resseca com o tempo. E também ele pode ser assentado com cola, pode ser assentado em cima do próprio piso. Não tem problema de som, aquele toque-toque da madeira que tem o cartete. Gente, apartamento, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque você não escuta o barulho do apartamento de cima, ele andando. E você sabe uma coisa também? Se molhar, por exemplo, acontecer de ter um molhar, ele não vai estufar? Não, não estufa. É um PVC. Perfeito, Cléber. E aí ele tem rejunte? Ele não precisa de rejunte. Não precisa de rejunte. E eu posso, já tenho o piso lá, assentado, quero trocar. Ai, não gostei, acordei, eu acho vontade de mudar. Posso colocar sobre o piso ou tenho que quebrar, tirar o piso? Não, nada disso. Você não precisa ter problemas com o quebra-quebra do seu apartamento ou da sua moradia, que é a sua casa. Você vai lá, senta por cima, belezinha. Com certeza. E tem todas essas cores. São 13 cores hoje no mercado, que a Interflor passa para o cliente. Além do que, a composição dele, ele é um produto reciclado, que é o próprio PVC, e também não adere muito ao risco, como já falado. E você falou que ele não tem problema de riscar. Por exemplo, se tiver risco de peso, ele suporta um peso excessivo? Com certeza. Esse produto é muito usado em academia, clínica de fisioterapia. Que pode ter peso. Pode ter peso. Por que na clínica de fisioterapia e em academia? Em academia, você tem aquele problema dos pesos. De repente, cai um peso. Hoje, no porcelanato, ele quebra e faz aquele estrondo. Hoje, não. Você só coloca ele, além de anti-som, ele abafar o som, ele também não quebra. Ele é anti-choque. A Ambientare, pisos e revestimentos, entrega para você tudo assentadinho. Você compra aqui, já é colocado, né? Colocado. Ela vai até você, ou você traz as medidas, escolhe o tom que você quer. Aí, olha, rapidinho, tem uma transformação no ambiente. Com certeza. Vamos falar agora de aquele acabamento rodapé. Kleber, eu disse rodapé, mas não é só. Eu estou lendo aqui, não é só rodapé? Não, não, Rosana. Esse produto é inovador no mercado. Grandes novidades hoje. Ele pode ser usado tanto no rodapé, que é o acabamento do piso, tanto no rodameio, que você pode fazer um detalhe no meio da parede, pode fazer um quadro, uma moldura no espelho. Também tem o rodateto, que substitui o gesso. E, grande novidade, a guarnição, que você substitui a madeira. Grande vantagem dele, ele é 100% anti-cupim. Ele não pega a cupim. Que máximo! E, além disso, você pode lavar ele. Do que ele é feito? Matéria-prima reciclada. Ele é 97% composto por placa de material de computador reciclado. É mesmo? Isso. Isso é bárbaro! Eles trituram esses computadores, o teclado, o monitor, tudo isso. E ele tem até uma, aqui, olha, uma passagem para o fio. Isso. Você imutiu o fio aqui, olha. Grande vantagem dele. Se você passar a fiação... Isso aqui, você pode esconder a fiação por baixo, assim. De repente, você quer estender a sua tomada de um lado ao outro do seu cômodo, você pode colocar a fiação. E joga, joga a pé e substitui o gesso também. Substitui o gesso. Vantagem dele é que você pode pintar ele com a própria tinta acrílica. Isso daqui é um fundo, a gente chama de primer. Você pode deixar ele no branco mesmo, que é o mais utilizado. Ou tanto, você pode pintar da mesma cor da parede. Uhum. E muita gente pergunta para a gente, ah, esse produto, como que ele é assentado? É. A vantagem dele é, assentado, você pode usar cola, aquela cascola normal, comum, tá? Você também pode usar o prego com a buchinha e também pode ser a própria argamassa. Olha, para você ter uma noção, tudo isso é só uma pequena amostra de tudo que tem aqui na Ambientare. É lançado, você encontra aqui na Ambientare as últimas novidades da construção civil. Você é de Piracicaba, de Limeira, de Americana, de Rio Claro, está com sua reforma, sua construção, liga para a Ambientare, a Ambientare vai até você, faz um orçamento, ah, mas eu vou pagar mais caro? Engano. Por isso, o sucesso da Ambientare tem preço bom, facilita pagamento, não tem para ninguém, né, Cleber? Isso, e além de que, novidades, você só encontra aqui, Ambientare, pisos e revestimentos. Aqui em Rio Claro, na Rua 14. Número 2081. Ah, mas olha, a minha construção está aqui em Piracicaba, está aqui em Americana, liga, Ambientare vai até você. O telefone é 19... 3525-2900. Ambientare, pisos e revestimentos. Música Música